Grande lago, amor, que Jesus é caturado Grande lago, grande lago, amor, que Jesus é caturado Vocês aprenderam? Grande lago, grande lago, amor de Jesus é caturado Grande lago Grande lago Amor de Jesus é grande lago Agora vamos fazer o negócio Nós não vamos falar a palavra grande Nós vamos falar a palavra larga, tá bom? Exemplo, assim, ó Um lago Um lago Amor de Jesus é um lago Um lago Um lago Amor de Jesus é um lago Vamos lá, todos, agora? As coisas aqui também Vamos lá Um, dois, três Dovemos Aos tempos Pai Abraão Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Eu sou um Deus Você também Dovemos Aos templos Aos templos Brasse e bem Pai Abraão Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor 十 Appeira Mil bem o Senhor Aos tempos Pai de Deus goog Você também Vamos Aos lago Aos templos Pai de Deus Braço esquerdo Braço esquerdo O pai abrarão em muitos filhos, muitos filhos, ele tem Ele tem que ver, Ele tem que ver, Ele tem que ver Ele tem que ver, Ele tem que ver E aí E aí E aí Que mundo que é a dor Me juntei em dor E aí E aí Mais forte! Mais forte! Mais forte! Mais forte! Ela tá com base! Tinha uma deda, tá com sábio, mas é só em base, vamos lá! Vamos mais rápido agora! Ó, 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 todo mundo lembrando! Só lá, pra lá, pra frente, pra trás! Lá, pra lá, pra frente, pra trás! Vamos lá! Um, dois, três e aqui, um beijinho todo! Morar com a minha grava, toca, não dá um caminho todo! Sua vida era só! Um, dois, três e aqui, um todo! A vida encontrou! E tudo que era bom, Deus me divertou! Mais forte! E ela tá com base! 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 Vamos lá! Vai! Wow! 1, 2, 3! Mil, 1, 2, 3! Malán! E ela tá com base! Um, 2, 3! E e ela tá com base! E ela tá com base! Aplausos